Talento em Foco E esse pessoal todo se reúne com você, fazer eventos. Onde é que vocês estão com o lugar certo? Não, no momento a gente está com o evento só fechado. É o melhor que tem. Você vai lá para o evento, vai embora, não se adorrece com nada, tranquilidade. Qual é o número para entrar em contato? 085-9981-3464 9981-3464 Falar com o Dennis Lewis Falar com quem? Dennis Lewis O Dennis? O Dr. Dennis, está aqui o Dr. Dennis. Tudo bom? Prazer. Prazer. Não, é só ligar para você que já está em contato. Não tem dúvida nenhuma. E leva a banda para qualquer lugar? Qualquer lugar. No Brasil. Hoje em dia o avião leva para qualquer lugar. O passaporte já está tirado. Mas foi o cachê e pagou o avião. Não é o lugar tranquilo. Não é o lugar tranquilo. E a banda sempre no segmento de músicas? Nós somos muito ecléticos. Nós somos muito ecléticos. Um pouquinho de tudo. Faz um pop rock? Faz um atlântico? Isso. Faz um brega? Rock, brega, tudo que a gente faz. Faz um pouquinho. Quem quiser o baile pode então contatar. E você já tem uma trajetória boa na música? Já tenho uma trajetória já. Eu vendo os caras do flashback, né? Eu trabalhei com os Serechas na noite. Agora estamos com a banda. Estamos comentando agora para fechar todas. E começar 2015 a mil pelo Brasil. E o Denis diz... O disco é autoral. Sim, porque esse disco é autoral. Esse é o disco de apresentação. Esse é o disco de apresentação. Estão preparando o disco autoral. E o disco autoral, como é que vai ser? Autoral mais MPB. Mais MPB. Puxado por brega com música. Certo. Então vamos aguardar aí. Todo mundo em contato. Porque essa banda está aí prometendo. A Regina Nascimento. Para quem quiser entrar em contato. Está aí o telefone na telinha. Hummm. O talento em foco ou de foco pode ser você. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.